E aí, salve pessoal que acompanha esse canal aqui Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, eu sou angolano, vivo em Angola Esse é o meu canal, então sejam todos bem-vindos Caso você não for inscrito, se inscreva já E faça parte da família Cleit E aí, então são pessoas que estão inscrito aqui nesse canal aqui Então, não esquece de deixar o like no vídeo E também não esquece de comentar o nome da tua cidade Pra não saber até onde esse canal aqui tá a chegar Não esquece de comentar o nome do teu país Também não esquece de comentar aqui vídeos que você quer que eu reaja aqui no canal Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar o corte de um podcast De um americano falando, mandando a real Sobre o brasileiro e o Brasil Então, você sabe bem como é que é esse canal aqui Esse canal aqui é o único, o mais único canal mesmo Do YouTube No inglês não entra Você acabou de fazer a coisa mais brasileira que existe Quando o cara fala uma coisa, compreende Entendeu? O Brasil sempre tem isso Ele te fala uma coisa muito óbvia E depois ele fala, entendeu? Mas tipo, o Brasil não faz isso quando ele te explica física quântica Ele faz isso quando fala Minas Gerais é maior que espírito som, entendeu? Eu também sou assim Eu agora tô nessa vibe Eu fico a explicar alguma coisa pra pessoa E se ele ficar calado Não esboçar nenhuma reação Eu olho pra ele e falo, entendeu? Mas quem fala? Não, não entendi Repita pra mim É, mas isso é uma gíria Coisa básica Não, é um culto coloquial, entendeu? É porque é um vício de linguagem É um vício de linguagem As pessoas que falam tipo Sabe? Ah, é tipo Tipo aquilo, tipo isso Ah, eu também Tipo assim Isso daqui é... E aí? É coisa de Portugal, né? Pra vocês deve ser foda Porque aqui tem muita... É gíria, né? Gíria, muita coisa difícil de você entender Sim, cara Cara, quando eu aprendi português Eu peguei os verbos de vocês, né? Eu tava na França Peguei o verbo ir, por exemplo Conjugação Eu vou, você vai, ele vai, ela vai Nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão Demora três semanas pra aprender isso, cara Três semanas Muito difícil Chegou no Brasil o primeiro dia Meu vizinho ia falar E aí, nós vai comer aonde, véi? Já fudeu Nós vai Aí é pra confundir mais ainda, né? Nós fudeu Ele come alfafas? É, é Ele não entendeu a biada É comida pra cá que cavalo Como jumento Não, eu não entendi Alfafa Alfafa? É comida de jumento De jegue Tipo um feno É que jegue no Brasil é chamado de burro Entendeu? Porra, ele acabou de explicar Isso também é brasileiro Ah, ele não entende a biada Ele não quer que eu explique Entendeu? Porra, ele tá assim, ó Outro vice É que eles explicam uma gíria Por outra gíria Entendeu? Uma gíria por outra gíria É verdade É jegue É, 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 é Será que é? Jumentos Asno Asno Pô, Asno O que é Asno? Eu não entendo É da família É um animal É a mesma turma Então Asno é S em inglês É o tipo de burro Isso, isso, isso É Perfeito As Jack, tipo Jack S É, é isso Hoje em dia Também é bunda, né? Mas é o Asno É o Asno Também é um animal Não, eu acho que é a mesma coisa, né? Dunkey Burro e Asno é a mesma coisa No Brasil, burro é isso Burro é o cara burro É o burro Que o animal também Que o cara põe a O vóvulo ele fica girando pra trabalhar E ele fica andando até achando que vai pegar E não pega nunca É Sabe, aí ficou com esse Acho que surgiu daí, né? O burro, né? Jumento Pode ser, não sei É um bicho que não Que me raciocina Só que em francês é engraçado Porque quando você fala Anne Que significa um burro O animal Também se referia a uma pessoa A uma pessoa também Pra vocês também? Assim, o donkey pode ser uma pessoa Acho que tem todos os países também Jack S É um idiota Ah, por isso é aquela É um grupo de caras lá Os loucos, é E burro é o quê? O cara O asno Uma pessoa tem pouca inteligência Vocês não têm isso Pouca inteligente Não usamos essa palavra Eles não têm, tá vendo? Eles não têm, tipo, saudade Saudade não existe Só no Brasil Saudade Você sabe todas essas palavras Que vêm das línguas africanas? Também Pirou da cabeça Saudade Saudista no Brasil Não, né? Não existe no Brasil Então a gente vai falar a língua portuguesa Africanas Tipo, cafuné Chulé Chodô Tudo isso não temos Eu acho Nem em francês Isso vem do africano? Não vem de línguas indígenas? Eu acho Não Eu acho que vem das línguas africanas Eu acho Cafuné Cafuné Muito preconceituoso Esse cara Corta isso e coloca aí no título O carioca deu uma baita bola fora E aí ainda já é um trocadilho Mas os Estados Unidos tem Gigante Gigante Não, cara Eu sempre falo que nossas culturas têm muito em comum Tipo, eu não acho Somos dois países enormes Com muita imigração Uma história de escravidão Uma história de colonização Tipo, somos Eu não acho que haja outro país igual a gente Estados Unidos e Brasil Temos muitas diferenças Mas tem muito em comum Somos sociedades Desde o início Com muito Multicurismo, sabe? E o povo indígena também Que temos E a Austrália? Você acha que a Austrália não é assim também? Eles não têm história de escravidão Dos africanos igual a gente É verdade, é É Na época do açúcar, né? É verdade A Argentina não teve essa história Lá foi muito algodão Essa história também? Não? Não é igual a gente Não, não é igual É igual não teve Não tem outro país Eu acho Nesse sentido da história Como o nosso país E o brasileiro toma inveja do caralho Dos Estados Unidos, sabia? Sério? Uma ada Eu acho que pela organização O brasileiro É mais organizado Olha Orlando Olha Calma assim É bem inveja, né? Tipo, tem brasileiros Que querem viver nos Estados Unidos E tem uns idiotas Que ficam a comparar os Estados Unidos Com o Brasil A todo momento Sendo que Os Estados Unidos Tem mais anos De independência Sei lá o que E pá E pá E pá E pá E pá Mas pronto Flórida Cheio de brasileiro Então é o brasileiro Querendo ir pra civilização Acho que é isso Acho que é porque é mais organizado As coisas funcionam É, não tem tanto roubo, né? Não tem tanta bagunça Como é o Brasil Aqui, bicho Você toma baculejo Toda hora, né? Calma aí Também tá louco da cabeça Tipo, imagina Lá Nos Estados Unidos Toda hora Você ouve Ah, não sei o que Ah, não sei o que Ah, não sei o que Na escola Entrou um maluco Com uma espincada Não sei o que Papai E tipo É sempre assim, né? No Brasil Quase Não tem muito isso, né? De maluco Entrou numa escola Com espincada Ou numa loja Baculejo é gíria também Você toma Tipo, arrastão Arrastão é uma outra Modalidade desenvolvida No Rio de Janeiro É uma iguaria Do Rio de Janeiro É um clássico O carioca E na prova Enfim, só aquele Formiga tá Vai levando a galera Mas eu não sei Se é verdade Mas disse que Nos Estados Unidos A coisa deu uma piorada De uns tempos pra cá Na pandemia Na pandemia Eu acho que A pandemia piorou A situação Geral Eu acho Dentro da cidade Porque E a gente também Teve esse movimento Dos Black Lives Matter, né? Tipo, sobre as vidas negras Então Isso também Rolou uma coisa Com polícia Não sei o que Segurança Então eu acho que Tá voltando A ser como era Tipo agora Mas durante alguns anos Deu uma piorada É Eu moro em Chicago Você mora em Chicago Bora bem Mas tem muito violência Em algumas partes da cidade Sim Bastante Mas dizem que Chicago é Nova York Que deu certo, né? É nossa São muito diferentes, né? Mas Eu acho Chicago tem muita violência Mas é muito melhor Que Nova York Eu não conheço Chicago Eu gosto de Chicago Muito Porra, Chicago é demais Eu adoro Chicago seria A equivalente de qual cidade No Brasil? Não tem, amigo Não tem nada Parecido Esquece Nada 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 Não dá Não, mas aqui é muito legal Não, não tá rebaixando Aqui é muito legal É que aqui é uma zona, né, irmão? Calma Calma Jura Tipo Eu odeio Ver esse tipo de brasileiro Ou seja Esse tipo de pessoa Eu odeio pra caramba Mesmo Jura Jura Porque assim O Brasil Tem São Paulo Tem Rio de Janeiro Tem Brasília Tem BH Meu Deus Tipo BH Não, não Tô falando Bahia É Não, não É mesmo Bahia Tem Pô Tem A cidade de Natal Tipo Tem muitos locais bons E eles fazem parecer Com que o Tipo Parece que tipo Que o Brasil é muito É muito inferior Aos Estados Unidos Meu Deus Também são mais velhos São todos idiotas Lindo Aqui é bagunça A coisa é bagunçada Por isso que eu venho com camisetas De sanfoneiro de zona Entendeu? Sanfoneiro de zona Vem Você conhece a zona aqui? Eu já vi o casado Mas em 2015 Em 2015 Uns amigos quiseram me levar E falaram que Era um rolê De conhecer Mas Eu não fiz nada Eu só fui lá Pra tomar cerveja Pra ver É, pra tomar cerveja Porque me falaram É uma experiência cultural Você lembra onde você foi? Cultural Cara, eu fui Eu morava em Maringá Então, eu comentei aqui O que que vocês acharam Desse vídeo aqui Assim, pra ser sincero Eu odiei esses apresentadores De verdade mesmo Assim, se eu Se alguém falasse assim Do meu país Também Eu odiaria Tipo assim Aqui é Angola Claro Aqui em Angola As coisas estão mesmo Ruim Muito ruim E tal Comparado com Com o Brasil Mas não é assim Tão ruim Tipo Nós Temos algumas cidades Muito bonitas Boas Boas também A economia É uma merda É uma merda Não funciona tão bem Assim Mas pronto Mas não é Como se aqui em Angola Não se pudesse ficar rico Aqui em Angola Você consegue ficar rico Você consegue ficar milionário Se você trabalhar só mais um pouco Você tiver links certos e tal Você consegue viver super de boa A ter casa grande Viver bem O problema é só que as coisas são caras Né? Mas quando se tem dinheiro Pô Tem pessoas que no café da manhã Tá a gastar 20 mil Kwanza Isso é muito dinheiro Mas pronto Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se cuidam Beijinhos da boquinha de vocês aí E é isso Nos vemos no próximo vídeo